Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e eu voltei aqui com mais um vídeo de usadinhos da semana. Já resolvi também de novo começar assim mais uma vez mostrando todos esses produtinhos aqui pra adiantar. Inclusive uma pessoa comentou no meu vídeo de usadinhos da semana passada que era melhor eu mostrar um por um. Mas o que que acontece? Como eu repito vários itens de higiene pessoal, fica amassante vocês verem o tempo inteiro mostrando a mesma coisa. Ah gente, antes que vocês estranhem, a minha unha é que a minha blindagem começou a soltar dos lados só dessa unha aí. Daí eu removi tudo e fiz uma nova e acabei não tendo tempo de fazer, né, de pintar, de colocar o glitter aí nessa outra parte. Mas enfim, continuando aqui, usei o shampoo Dercos Energizante, que é esse que eu já venho usando aí há algum tempo. É um shampoo pra queda, mas lembrem-se, não é toda queda que o shampoo vai resolver. O shampoo resolve somente quedas por conta de coisas locais. Você precisa investigar se você tá com falta de vitaminas e minerais, tudo mais, ok? Usei também esse Barwell Baby, que é um shampoo infantil, mas eu usei ele pra lavar o rosto juntamente com o outro que eu vou mostrar agora, mas enfim. Usei também esse SOS Bomba da Salon Line, que inclusive acabou. Usei esse sabonete íntimo da Bioinstinto, que é o de 15 ervas, eu gosto bastante, apesar de que eles não duram muito, mas eu gostei muito. Usei esse sabonete líquido em óleo, né, sabonete de banho pra lavar o rosto da Nivea. Usei também esse antitranspirante da Dove, que é o que eu já venho utilizando há algum tempo. Esse daí já é o meu backup, porque o outro que eu tava usando já acabou. E gente, um produto que me surpreendeu foi esse sabonete líquido. Ele é pras mãos e corpo da marca Hydra Mais, esse daí é o Flor de Cerejeira. Eu achei o frasco dele a coisa mais linda. São 500ml de produto, eu comprei lá na Shopping por menos de 13 reais. São 500ml de produto, eu fiquei chocada. Eu achei essa embalagem a coisa mais linda, o cheiro é bem delicado, bem delicioso. Tipo esse cheiro mesmo aí que a gente costuma sentir de cheiro de flor de cerejeira, que geralmente são os cheirinhos florais, tranquilos. E pra completar o frete, eu precisei pegar mais um produtinho, porque precisaria de no mínimo 20 reais em compras pra ter o frete grátis. Aí eu procurei um produto qualquer e me interessei por esse daqui, que é um Levin em spray. Inclusive ele chama MC Levin, que é da marca Soft Hair. Gente, ele foi menos de 14 reais. Eu vou deixar passando o preço pra vocês. E esse produto, ele tem uma performance que não é qualquer produtinho caro pro cabelo, consegue deixar. Eu apliquei com o meu cabelo seco mesmo, você pode aplicar tanto com o cabelo seco, com o cabelo molhado. E no meu cabelo seco, ele já fez um efeito que eu fiquei assim, impactada. Ele deixou meu cabelo extremamente macio na hora. Na hora que eu apliquei o meu cabelo ficou extremamente macio. Bem molinho mesmo, tipo assim, aquela sensação de derretimento do cabelo, quando ele fica extremamente molinho, macio. E o cheiro dele é uma delícia, ele tem um cheirinho que me remete muito. A fragrância do Yes I Am, de Cacharel. Bem docinho, aquele cheirinho de framboesa, que lembra cheirinho de bala. E ele também tem um efeito de proteção térmica, né, antifreeze, proteção térmica. Então assim, eu fiquei chocada, eu não esperava que esse produto tivesse toda essa qualidade. Eu comprei ele justamente, aliás, simplesmente pra completar o frete. E ele me surpreendeu demais, então eu recomendo. Muito esse produto. E o próximo usadinho da semana foi esse hidratante da Eudora, que é o La Vitoria Intense. Maravilhoso, né, esse hidratante. E eu combinei ele, nada mais, nada menos, do que com o Luna Força. Esse lançamento aí da Natura. E deu muito certo esses dois. Muito certo mesmo. O cheiro deles bem marcante. Com aquela vibe de que tem alguma coisa ali roxa, ou flor roxa, ou frutinha roxa. Casou demais a fragrância dos dois. Então se vocês estiverem aí, experimentem. Porque eu acredito que vai dar muito certo. E dando certo, vocês me contem aqui depois, tá bom? Se deu certo ou não. Ah, e esse Luna Força, ele veio diretamente lá do Espaço Digital da Natura, da Michelle. O cupom de desconto que dá direito a 20% de desconto em qualquer produto lá no Espaço Digital dela, da Natura. É o BRUNAVIP, tudo junto, do jeitinho que tá escrito aí. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Que você, clicando nele, vai diretamente pro Espaço Digital da Michelle, tá bom? Então não esqueçam de aplicar o cupom BRUNAVIP, do jeito que tá escrito aí, tudo juntinho. Pra que você tenha o direito a 20% de desconto em qualquer comprinha, em qualquer produto que você fizer lá na Natura, até o dia 31 de março, tá bom? E o outro hidratante que eu usei essa semana foi essa BRUNAVIP hidratante da Avon Care, o de Romano. Não sei se eu tenho, acho que só tem esse daí, né, de BRUNAVIP hidratante da Avon, mas gente, que coisa mais deliciosa. Ele combina com diversos perfumes. E essa semana, eu combinei essa BRUNAVIP hidratante com o perfume, que é o Egeo Dolce Colors, da O Boticário. Do nada me veio esse insight pra eu usar os dois juntos e deu muito certo. Porque a frutalidade, né, essa fruta romã que tem aqui no Avon Care, na BRUNAVIP hidratante Avon Care, ela combina com diversos perfumes, tanto florais quanto com perfumes mais adocicadinhos. Gente, deu muito certo. Então, se vocês também tiverem esses dois aí, façam a combinação, que eu acredito também, que vai dar certo pra vocês assim como deu certo pra mim. Voltou a dar uma esquentada durante os dias aqui em Goiânia. E eu usei esse Body Splash, lançamento da Natura, que é o Capim Limão e Hortelã. Então, é excelente pra os dias de super calor, pra gente não sufocar, né, com perfumes muito doces. Uma delícia. Lembrando que você precisa gostar do cheiro de Capim Limão pra gostar desse produto. Pelo menos pra mim e pra várias outras pessoas. Ele tem o puro cheiro de Capim Limão. Eu não senti o cheiro de Hortelã. Há quem sinta, mas eu não senti. É uma delícia pra você usar naqueles dias de super calor. E por falar em calor, outro perfume que eu também me joguei essa semana, super fresquinho, que é da Natura, o Ecos Madeira em Flor. Apesar de levar o nome Madeira na minha pele, esse perfume não fica amadeirado. Uma coisa que pra mim é um alívio. Eu não gosto de perfumes muito amadeirados. Pelo menos com as madeiras ali em evidência na minha pele. Eu acredito que essas madeiras estejam ali só pra segurar as notas mais voláteis, mais fresquinhas por mais tempo. Ele, apesar de ser um perfume bem fresquinho, bem calminho, bem tranquilo, dura bastante na minha pele. Eu fico aí basicamente o dia todinho perfumada. Não é um perfume bombástico, mas eu fico perfumada o dia inteiro. Maravilhoso esse perfume. E é bem unissex. Tanto combina com homens, quanto com mulheres, até crianças, adolescentes ali, eu acho que combina super. Outro que eu usei essa semana foi esse Body Splash Unicorn, o Del Colonia Wish. Tem um cheirinho bem delicioso, bem gustativo, que me remete como se fosse um pirulito de uva. Algo assim nesse estilo. Um cheirinho bem, digamos que, inocente. Crianças podem usar tranquilamente. Eu uso ele de vez em quando também pra borrifar na casa. Ele tava aí encostadinho, né? Mas resolvi, me deu saudade dele, resolvi usar essa semana. É bom que a gente pode usar em abundância, porque ele é um cheirinho bem tranquilo. Não sufoca, apesar de bem docinho, não sufoca. É uma delícia e bem baratinho. Outro que eu usei essa semana foi o Humor de Salto Alto da Natura. Gravei um vídeo sobre os perfumes que eu tenho dó de usar. Esse daí está no meio e falei, vou usar mesmo, tem que parar com isso. As coisas são feitas pra usar. É um perfume delicioso. Tem um toque de morango ali bem proeminente, morango bem azedinho. Uma delícia. Ele também tem um toque ali meio talcadinho, que me lembra como se fosse aquela vibe de maquiagem. Eu acho uma delícia. E apesar desse morango, ele não é um perfume nada infantil, nada adolescente. Eu acho ele um perfume bem mulherão. Um perfume com aquele toque bem sensual. Que, gente, é uma delícia. Ele tem aquela coisinha gustativa, mas não é um perfume gourmand. Não é um perfume bobinho. Delicioso demais. Tomara que a Natura volte logo com ele. Outro que eu usei foi o Madame Isabelle da La Rive. Uma delícia. Perfume super elegante. É inspirado no Coco Mademoiselle. Eu acho um perfume sério. Um perfume fino, elegante, sofisticado. Gente, uma delícia. E outro também que eu usei, que é inspirado no Coco Mademoiselle desse frasco maravilhoso. Que é da marca Lin Yong. Eu não vou falar o nome do perfume pra não me arriscar. Porque é uma pronúncia um pouco difícil. Mas, gente, esse frasco é lindo. Ele também é inspirado no Coco Mademoiselle. Eu amei. Esse daí foi uma cliente minha que disse que tinha lá. E não sabia em qual que ele era inspirado. Mas que iria trazer pra eu experimentar. Se eu gostasse, a gente ia acabar negociando. E eu gostei. Negociamos e fiquei com ele. Esse frasco, só pelo frasco dele, eu acho que já vale muito a pena. É muito lindo. Outro que eu usei essa semana foi o Ilia Flor de Laranjeira. Mas eu usei ele de uma maneira diferente. Eu misturei ele com esse Body Splash de capim, limão e hortelã. E assim, ficou belíssima a mistura dos dois. Eu amei. Não sei do nada. Eu tive essa ideia e resolvi ir lá experimentar. E deu muito, muito certo. Borrifei ali o capim, limão e hortelã. E por cima, eu vim com poucas borrifadas. É claro, do Ilia Flor de Laranjeira. Porque ele é bem forte. E deu muito certo. Se você tem os dois, experimente. Que pode ser que dê certo pra você também. Outro usadinho dessa semana foi o Farway Aurora. Da Avon, esse lançamento aí. Que ainda bem que eu comprei ele só pelo frasco mesmo. Porque o cheiro não me agradou. Na minha pele, ele ficou um perfume muito, digamos que, andrógeno. Ele ficou mais puxando ali pra perfumes masculinos. A parte amadeirada dele ficou muito forte na minha pele. E só reforçando aqui, o que eu sempre faço nos vídeos. Que é dividir com vocês a minha opinião. As minhas impressões. A minha experiência. E na minha opinião, impressão, experiências. Esse perfume ficou extremamente forte. Extremamente bombástico. Sei que algumas pessoas disseram que ele era o mais fresco da linha. E tá tudo certo. Pra elas, é isso mesmo. Mas pra mim, não. Ele é tão forte, tão bombástico quanto os outros. Com exceção do Rebel e Rebel and Diva. Que pra mim, eles são os mais fraquinhos, digamos assim. Todos os outros são bombásticos na minha pele. Esse daí também foi muito forte, muito invasivo. Eu tomei banho. Esse perfume não saiu da minha pele. Então, ele fixou aqui em mim bem mais de 14 horas. Porque eu fui dormir. E ele ainda estava na minha pele. Então, recapitulando. Pra mim, ele é tão forte quanto os outros. Tá bem? E o próximo usadinho é o Princess Cherie. Esse lançamento da linha nova e da Eshuga Garota. Esse frasco, gente, disse, não é a coisa mais linda. Eu achei lindíssimo. E um detalhe é que o lacinho dele é grudadinho na tampa. Não é grudado no frasco. Então, quando você for borrifar, o perfume não vai estragar o lacinho. Eu achei muito delicado. Muito delicado mesmo. Conversa, né? Toda essa imagem dele conversa com o cheirinho que vocês vão encontrar ali. Que, inclusive, é um perfume inspirado no Yes I Am de Cacharel. E é muito, muito, muito parecido. Então, quem gosta, né? Do Yes I Am, ou de perfumes inspirados no Yes I Am, ou na mesma vibe, vai amar esse lançamento. O outro usadinho aí foi esse Livin, da Eudora, da linha Cieide. É o Nutri Rosé. Tem um cheiro delicioso. Tem também proteção térmica e deixa o cabelo bem macio. Eu acho maravilhoso. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim dos nossos usadinhos da semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo que a semana de vocês seja abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti